Governo Timor-Leste, o parceiro nacional no Internacional Sira, celebra o Loro Mundial FETO e recinta o Ministério de Negócios Estrangeiros na Cooperação Praia dos Coqueiros, Dili. Evento de comemoração do Loro Mundial FETO organiza o secretário de Estado de Igualdade no Ministério de Negócios Estrangeiros na Cooperação, realiza-se na sexta-feira semana. Presidente da Comissão Organizadora com a comemoração do Loro Mundial FETO, José Dursário de Carvalho, informa que a atividade realizada na Cooperação DIA com o parceiro Sira. A Cidadania com a comemoração do Loro Mundial FETO, a projetada na Cooperação DIA com a comissão para preparar a Tenda para fazer a Tenda para fazer a Tenda. A Cidadania com a comissão de Tenda para fazer a Tenda. A Cidadania com a colaboração do Loro Mundial FETO, a atividade que trabalha com o serviço. a esposa a embasadora, a colaboração com a atividade. E a resinto a exposição que apresenta o produto local. Representante Grupo FETO, Lidia de Arrojo, que sejam orgulhosas que participam em eventos que apresenta o atividade durante o time de timor-leste. Lidia de Arrojo, que aprendem a lutar, aprendem a lutar, aprendem a lutar, conhecimento e a educação. A celebração do mundo FETO, participa direita do Estado José Ramuzorta. Ramuzorta, visita a Tamasai, cada baraca, e o produto local, cada nação, inclui dança, cultura, arrojinação, ideida. Orçamento, nebê, aloca, batividade, hamutuk, dólar americano, riung-nen, resen. Aliança Nunes, Amaro Ornai, RTTL.